Fala galera do Clube Aquático de Aranju, eu professor Leonardo e eu professora Drica Estamos aqui para gravar um vídeo para vocês, treinamento funcional Nossas aulas serão com exercícios de 30 segundos e 10 segundos de descanso, vambora! Vou começar então, gente, preparem aí os seus... Agachamento, 30 segundos, afasta a perna, braços estendidos, quem tem peso pode pegar um peso em casa, tá? Desceu, contrai bem o abdômen, desceu! DJ Júnior, toca! Fala, satisfeis! Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction Beleza, galera, agora vamos para o polichinelo horizontal Bota o braço lá na frente bem esticado, perna ajuda lá embaixo e vamos! Uma noite E o mundo é seu oiça E o mundo é seu oiça Pernas estendidas, apoia o seu braço no colchonete, subiu o quadril, picô. Música Beleza galera, agora o swap para o lado, estava com o lado esquerdo e a drica agora o lado direito. Música 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 Pessoal, agachamento sumua, tá? Afasta a perna, pontinhas do pé para fora, tá? Quem tiver feito pode segurar em casa, o exercício é isométrico, tá? Segura o exercício. Música 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 Beleza galera, agora vamos para a flexão de braço, apoio, vamos embora. Música 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 Música